Música 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 Boca e saia branca, boca e saia branca Solando onde pode Big love, big love E onde botava E linda saia branca Boca e saia branca Solando onde pode Big love, big love E onde botava Big love, donde botava Boca e saia branca Boca e saia branca Boca e saia branca